Olá, tudo bem com você? Eu sou a Tia Stride, professora do Jardim 2. Vamos para mais uma atividade bem legal e divertida. Nós vamos precisar de uma folha branca, pincel, guache preto, lápis de cor. O que nós vamos fazer? Pegar a folha branca e vamos pintar assim, olha. Tá vendo? Bem colorido. Pintando colorido, nós vamos pegar a tinta guache preta e com o pincel nós vamos pintar a folha inteirinha, até ela ficar assim. Pintando toda a folha, ela vai ficar assim. A minha ainda tá um pouquinho molhada, tá? O que vocês vão usar agora para desenhar? Tem que esperar secar. Ou um lápis branco, ou um palito de churrasco. Mas tomem bastante cuidado, porque o palito de churrasco tem uma pontinha muito afiada. Então, vou deixar um desafio para vocês. Depois que vocês pintarem, vai esperar secar. Secar bem, porque senão na hora de desenhar vai rasgar a folha. Ficou bem seco, bem sequinho, vão fazer o desenho. E no dia seguinte, eu quero a foto do desenho de vocês. Combinado? Um beijo e tô esperando a foto de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!